Quem estava ali, todos começaram a rir. Somente Madalena, que do canto de sua misa, com seus olhos verdes, da cor do mar, citava-os. O Jás tomou conta da festa, acorda em Paris a dançar, mas Jesus não dançou. Jesus vai ao terraço para fumar um cigarro. Madalena acompanha, Jesus sai e chama o táxi. Madalena aceita a pergunta, senhor, senhor, és mesmo Jesus? Ele se virou e disse, sim. Jesus Maria de Vasconcelos, cirurgião dentista. Por aí você vê. Ela ouviu só a palavra de que ele se chamava Jesus, que era Jesus. Ela se impressionou com aquilo e só ouvia, entendeu, aquilo dentro dela. A comunicação, se tiver qualquer coisa, um ambiente, cinco pessoas assistiram. Na hora de depor, nenhum vai repetir a mesma coisa. Tudo tem o seu floreamento, tudo tem a imaginação do que poderia acontecer, o que aconteceu. E tem aquela, né, a invencionice que vem e ela fica totalmente distorcida. Por isso que isso acontece, não é uma questão de briga, nem de discussão. A comunicação vai existir sempre. Estou logado aqui. Somente um cabo USB, só isso, só um cabo USB, tá? Saindo aqui do notebook, né? Entrando aqui no Icon 7300. Esse Roger Beep aqui foi o que configurei. É assim, que às vezes as pessoas não conhecem pessoalmente, aí... Ó, o cara entrou para o link aqui, né? É, botão de figura, né? É, você é um cara que eu admiro muito. Eu sou o papo. Caramba, deve caindo aqui do Zé do Crato. Meu amigo Zé Nils. Ok, a gente já bateu muitos papos e é de muitos anos que a gente se conhece, ok? Então, eu estou usando o próprio rádio como interface. O próprio rádio é a interface, tá? Ele recebe o áudio, né? Via cabo USB. Que entra aqui no rádio. Reproduz para mim o alto-falante dele. E também pelo próprio PTT dele eu consigo fazer a transmissão e chamar a sala, né? Certo, você vem... Vamos, Tonico, por Guarulhos. Que recebemos todos. Nós aqui da sala recebemos, através do link aí, de P... E PU... 6... Cbj, opa. E PU... 4... Juliette, quilo, quilo. É o... Júlio, né? Juliette, quilo, quilo. Então, que você fale com calma, tranquilo e repita o seu indicativo e o nome. Sete Lagoas nós anotamos por aqui. Tá bom? Um abraço, doutor Nico, e seja sempre bem-vindo. A sala dos brasileiros é a nossa sala. É a sala da amizade, lealdade e companheirismo. E ela está sempre em portas abertas e coração também. Para receber os ambitos, rádio amadores, é claro. Porque só pode entrar aqui, se for rádio amador. Se não for rádio amador, não pode. Mas rádio amador, não importa a classe, pode entrar à vontade. PY2, delta, papatão, louco, é o Tonico. Oportunidade, PU4, Yankee, Delta, Zulu. Etapa uniforme 4, Charlie, Lima, Mãe, Gui, e Mário. Mário aqui, torcete Lagoas, Inigerala, Inigerala, Plata de Caldas. Chovendo agora em Poços de Caldas, viu, Leandro? Estamos aqui, tá? Com grata alegria, satisfação aqui falando com vocês. Ok? E logicamente, né? Utilizando por aqui essa ferramenta fantástica aqui, que é o Ecolink. Faz tempo, rapaz, que eu não utilizava o Ecolink, né? Mas é sempre muito bom retornar aqui as salas aqui, as conferências, dar uma passeada por aí, reencontrar os amigos. E ver, né, rapaz, essa conferência, a sala dos brasileiros, brasileiro, né? Tão cheia por aqui, repleta de links, os amigos aí, meus conterrâneos de Minas Gerais, a turma participando. Uma maravilha, viu? Tá bom? Obrigado pela oportunidade, tá bom, Leandro? É PU4YDZ, Rodrigo, Cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Vê se que é SL. Bom dia, Rodrigo. Um abraço pra você. Uma feliz primavera pra você, sua família. A todos que fazem o seu lar, que tem uma primavera bastante. Muitas flores, muito amor, muita alegria. Essa chuva, que aqui no Nordeste, Rodrigo, é um pouquinho diferente aí de Poços de Caldas. Aqui é essa chuva do Nordeste, nessa época do ano, dizem, é cognominada, dizem, a chuva do Caju. Vou mandar um alô aí pra você que tá chegando bem. Tá, Rafa. Papainque 13, F-Charlie, não retorna. O câmbio único aqui que eu tô meio atrapalhado. Ah, bom dia, meu irmão. Boa terça, então. Trans Liberdade, Papainque 13, F-Charlie. Santa vitória do Palmar Móvel. Tem o três, Marques e Victor Romero, Pedro Ramos, Móvel também. Então tá, Trans Liberdade, tá esperando o Alcântara e que eu teria conseguido passar aí o áudio positivo aqui pela Pamp. Tchau.